Quando vocês veem essa placa aqui, lembre-se, inscreva-se, não beijamos fiados, inscreva-se no canal. Que eu acho que dá uma valora na risada de ladrão. Começou o Fai Fai? Fai 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 Fai. Será aquela tia que você não gosta? Ou aquela dinda que você não gosta? Aí você pode trocar. Amigo secreto. Você tirou uma pessoa, você tem que ficar com a pessoa, tá ligado? Você sabe quem você tirou e você vai trocar com a pessoa, aí já não é amigo secreto. O amigo oculto. Qual é a graça? Não vai ter graça, mas você já vai saber quem você tirou quem. Aí vai, você vai lá comprar o presente e a pessoa já sabe qual é o presente. Qual é a graça do amigo secreto? Isso não é amigo secreto, é troca de presente. Vou escolher a pessoa pra me dar um presente. Aí tu vai lá escolher o primo rico, você acha que você vai ganhar uma peça simples. Mas tu não vai ganhar uma peça simples. No mínimo que você vai ganhar dele também é uma meia às vezes. Claro, meu primo não liga pra isso não, porque vale a intenção dele. Aí você vai lá ganhar uma meia dele. Aí tu vai ficar pedra, velho. E como todas as... E como todas as amigas... E amigo secreto é como todas as brincadeiras. Existe regras. Mas um amigo secreto não existe regras. Não existe regras. As pessoas não respeitam regras, tá ligado? Por que eles colocam regras? Pra ninguém te dar uma meia de... Por que eles colocam regras? Pra ninguém te dar uma meia de presente. Porque no mínimo o presente é de 50 reais. Pra você não ganhar um presente de 50 centavos, tá ligado? Mas as regras não funcionam. Aí tu coloca lá a regra. No mínimo um presente de 50 reais. Aí a pessoa vai te dar um presente de 50 centavos. Dá vontade de... Bater nessa pessoa, tá ligado? Bapa de qualidade. Coloca a regra lá. 50 reais. Bateu, senhor. 50 reais é 50 reais. Então vai participar, vai participar. Tá, chega num dia, a pessoa já fica ansiosa, né? Aí quando vai ver, ganha um bolo de papel higiênico. Por que que tu vai fazer com o bolo de papel higiênico, pelo amor de Deus? Que nem limpar isso aqui, limpar direito. Isso aqui é um papel de vocês. E o pior amigo secreto meu, mano? Eu não sei se foi o que eu ganhei presente ou que eu não ganhei presente, tá ligado? Amigo secreto funciona mais ou menos assim. A pessoa vem e traz uma caixa enorme. Mas você tá ligado que tem um presente de 1,99 ali dentro. E nem nem pelo preço, tá ligado? Ah, pode ser um presente de 2 reais, mas que seja o presente. Mas não existe presente. O presente. A pior coisa é receber um presente ruim de Natal. Se eu ganhar uma pedra no amigo secreto, eu taca essa pedra na pessoa, sem dó. Aí, mano, trouxe teu presente, tu vai amar. Tá meio pesado, né? Embalagem diferente. É, ele tá meio pesadinho, mano, a embalagem é diferente. Faltou dinheiro, tá ligado? Eu sempre queimprovisado o bagulho. Uma pedra, Robson? Mas o que importa é que vem do coração, tá ligado? Uma pedra? Você sabe o que eu vou fazer com isso aqui, Robson? Você sabe? Olha a pedra! Aqui, ó. Olha a pedra! Quem ganha uma pedra de Natal? Aí o parente, sem noção, diz que odiou a pessoa que tirou no amigo secreto. E você passa o dia todo torcendo que não seja você essa pessoa. Você sabe que vai vir um presente ruim dali. Você sabe, você sabe. Pegou assim o papel, hum, hum. Você fica torcendo pra que não seja você. A pessoa já não gostou. Vou dar 50 reais, ela escolhe o presente dela. Que é isso que funciona. Quando a pessoa não compra o presente... Ah, vou dar 50 reais aqui agora que eu tomo meu cartão aqui, ó. Aí ela dá o cartão sem dinheiro. Aí a pessoa vai passar, passa vergonha. No amigo secreto, o objetivo é dar presente. Rapaz! Não, não é mais dar presente, não. Não vai dar. Mas grava bem. Presente. No começo eu falei que o presente, no máximo, no mínimo, no mínimo, o presente tinha que ser de 50 reais. Uma observação. O que vale não é a intenção. Quem vai querer receber um sabonete, uma toalha e uma cueca triangular de presente? Quem vai querer ganhar isso no amigo secreto? Se você quiser ganhar um bagulho desse, vai se tratar, mano. Procura um psicólogo, um psiquiatra, um... Como que se fala? Aquela doença lá de cachorro? Veterinário? Aquela doença lá de cachorro? Veterinário? Procura, mano. Se você quiser ganhar um desses três de presente, eu te dou aqui, ó. Sabonete. Queiroso. Primeiro, que quem usa cueca triangular nem é, gente. É retardado. Essa pessoa já tinha que estar no auspício. Quem usa cueca retangular, pelo amor de Deus? Aquele bagulho que fica assim, ó. Nossa, o bagulho é ruim demais, mano. E se eu tô vivo até hoje é porque eu tô no banho. Às vezes eu ando me cheirando, tá ligado? Porque as pessoas amam me dar presente. É, amam me dar perfume, sabonete. Aí eu ando me cheirando, tá ligado? Pra ver se eu tô fedendo. Ah, mas o presente vem do coração. Meu amigo, eu tenho certeza que seu coração não mandou você pegar uma pedra do chão e me dar de presente, como amigo secreto. Tenho quase certeza que seu coração não mandou isso. Que isso. Ah, eu comprei um presente que eu achei a sua cara. Lógico, comprou um espelho e quer que reflete o quê? Lógico que vai refletir minha cara. Querendo ou não, você fica querendo saber quem te tirou, tá ligado? Pra saber qual presente você vai ganhar. Porque você aí, você fica pensando. Eu vou saber quem me tirou, pra eu poder dar de presente pra outra pessoa, tá ligado? Porque vai ser como um presente top e ganha um bosta. Qual vai ser o equilíbrio aí? Não vai ter reciprocidade, tá ligado? Não vai ser um bagulho recíproco, tá ligado? Porque hoje em dia tem que ser bagulho recíproco. Mas eu sou esperto. Eu sou esperto. Eu sou esperto. Porque eu gosto de ser o último. Porque ali eu vejo qual presente eu vou receber. Dependendo de qual presente eu vou receber, ali mesmo eu já troco, tá ligado? Não, aqui ó. Já vou com dois. Já vou com um presente bosta e um presente bom. Aí eu fico ali. Pô, se eu recebi um ruim, eu já dou um ruim. Se eu recebi um bom, vou dar um bom. Vai ser um vice-versa, tá ligado? Ali vai ser uma concorrência boa. Assim vai ser uma concorrência boa. Porque você deixando o seu ruim pra comprar um presente, pra receber um presente bosta, não dá, né? Se eu não vai com esse PC, você fica com um presente bosta. Era mais fácil você ter comprado pra você mesmo do que ter dado pra pessoa. É embaçado pra comprar presente, tá ligado? Porque eu usava o dinheiro da minha mãe. Quando o presente era pra ela, porque ficava meio complicado de pedir, tá ligado? Pra não pedir, eu ia lá pegar, tá ligado? Mas parecia que existe um GPS junto com o dinheiro, tá ligado? Onde o dinheiro ia, ela tava junto. Sei como, tá ligado? É, paro, pude. Mano, mas tem uma coisa. Se você nunca tira a pessoa ruim, essa pessoa ruim é você. Se você vai fazer, amigo, você quer dar um presente bom. Você que pensou em comprar uma toalha pro teu amigo, vá se tratar. Isso não é presente. Isso aí, tá chamando a pessoa de fedorenda. Tá dando um gatilho pra ela tomar banho. Então, mas se... Mas se a toalha chegar nessa situação, mano, pode dar, pode dar de presente pra pessoa, tá ligado? Porque não tem condição não, mas isso aqui é pano de chão já. Ó. Tá poxa aqui. Não. Você viu que a toalha da pessoa tá nessa condição? Pode dar uma toalha de presente pra ela, mano. Pode dar, véi. Ó. Um dia eu ganhei uma capinha prova d'água, mano. E eu queria saber onde, em que lugar, em que país, em que continente, em que estado, em que rua, em que bairro, em que direção, aquela capinha custou 50 reais. Aí eu fui perguntar ao viado, vagabundo, safado, caloteiro, pilantra, inclusive é meu tio. Onde ele comprou aquela capinha por 50 conto? Ele veio com a capinha? Ele veio com a capinha e me mostrou. 50 resiste água, hein? Walter. Mano, pimenta, o raiva que me deu, mano. Na moral, naquela hora eu desisti da minha vida. Nunca mais. Brincaríamos em secreto só com o rico. Só com os famosos, mano. Na moral. Temos muito, encontrando pro meu primo depois de ter me batido. Galera, e esse foi mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado, mano. Aproveita e se inscreve embaixo. Deixe seu like, compartilhe com os amigos. Deixe aí sugestões de vídeo pro próximo vídeo, tá ligado? Que isso ajuda bastante. Ó, se inscreva no canal. Me siga lá nas redes sociais, tudo aí embaixo na descrição do vídeo. Segue lá no Instagram, arroba Felipe e Gabriel. Tamo junto. Até a próxima aí. Até o próximo vídeo. Valeu. Macarinha. Ah, esqueci. Vocês são top, mano. Valeu. E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho